Oi amigo pecuarista, tudo bem? Eu sou a Fernanda Rippel, sou coordenadora de prestação de serviço e técnica de corte aqui na Alta. E hoje a gente vai fazer um tour aqui pela Central. Vamos comigo? Nós vamos começar com um touro da Safra 2020, lá da seleção da EAO. É o Delta EAO. Temos aqui o Delta da EAO. Ele é um filho de reengladiador em campeão. E na linha de baixo ainda vai em backup, ou seja, um pedigree excelente para fazer base maternal. Para fazer as fêmeas dentro do seu rebanho, esse é o touro. E além disso, ele também é excelente para carcaça. A gente pode ver nele que ele tem muita musculatura, tem costela. O posterior dele impressiona com essa musculatura. Além disso, a gente pode destacar também que o osso sacro dele é plano. Então ele tem uma garupa corrigida, um umbigo bem corrigido. Então é um touro coringa para fazer sucesso e trazer mais dinheiro para dentro do seu rebanho. E para continuar o nosso tour virtual, nós vamos agora com mais um filho do reengladiador, só que agora em calibre camparino. Reim Jordão. Vamos lá? Temos aqui o reim Jordão que impressiona por essa carcaça. Tem comprimento, tem musculosidade. É um touro que você pode usar em rebanhos para abrir sangue, usando dentro de USP e IZ. Bem avaliado nas três provas, PMGZ, ANCP e Gene Plus. É um touro excelente para fazer aquele boi de 20 arrobas, fazer macho, fazer fêmea, porque a régua de dépse desse touro é excelente para todas essas características. É uma excelente opção para você levar mais lucro para o seu rebanho também. Continuando o nosso tour, nós estamos aqui com um exemplar da Santa Anice. Esse é o Pirata Santa Anice. É um touro bem equilibrado, filho de Operário Col em rei armador. O Operário Col traz muita fertilidade e precocidade para dentro do rebanho. Então é uma excelente opção para a gente usar de abertura de sangue nos rebanhos Lengruber e Mundo Novo. Ele tem uma boa avaliação nos três programas, mas a gente pode destacar Leite, que ele tem mais de cinco quilos nos três programas. As suas depes de desempenho e de carcaça são excelentes também para a gente fazer tanto machos quanto fêmeas. E uma coisa que a gente pode destacar é essa beleza racial e essa pelagem firme. Então é uma excelente opção para quem precisa de uma atenção na questão de pelagens. Agora nós estamos aqui com a avalanche Naviraí. Ele que é filho do rei galo em Naviraí horário e neto da filustria, que é uma das grandes matrizes da seleção Naviraí. Esse touro tem a régua de déps bem equilibrada nos três programas de avaliação genética. E podemos ver, é um touro forte, comprido, grosso, com boa apertura de peito. São características importantes para a gente ter bons resultados no campo. Um biotipo forte para fazer resultado aí na sua seleção. Estamos aqui agora com o 7204 da VC. Ele é o filho do B5823 da Santa Nice, que vai em reinvóculo. E embaixo a gente tem o Coronel da Mundo Novo. Um pedigree forte e aberto. E impressiona a sua beleza racial, o seu volume de carcaça. A gente pode ver o comprimento desse touro. Ele é um touro perto do chão. E aí também a gente tem ali uma passagem paleta e costela muito forte. Pelas suas réguas de déps nos três programas de avaliação genética, a gente tem déps aí indicadas tanto para usar no ciclo completo, PO e comercial, para fazer macho e fêmea, porque suas déps são muito equilibradas. O nosso tour virtual finaliza aqui. Mas eu quero te convidar para vir conhecer esses e outros touros da nossa forte bateria de Zebu da Alta Genetics. Te espero aqui porque Expo Zebu é muito mais alta. 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 Expo Zebu é muito alta. Expo Zebu é muito alta.